Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera chegamos ao Nandar 150. Cara, nem parece, mas praticamente tem um ano que eu comecei a fazer essas corridas de Nandar junto com a Farofa. A Farofa já foi criada basicamente no inicinho dos Nandar, acho que no episódio 3, 4 já tava já rolando aquela mini Farofa e já em seguida se tornou esse caos que é agora a Farofa Master. Cara, por estarem aqui sempre presentes em todas as corridas, não importa a corrida que a gente faça, eu sei que eu acabo falando isso várias vezes, mas não interessa, vocês sempre estão presentes, não interessa se é a corrida de moto, a pé, o que seja, vocês sempre estão aqui, tem sempre aquela galera do GTA e vocês também participam de todos os outros vídeos do canal. Então, muito obrigado galera. Acreditem ou não, eu lembro, se vocês não mudam de nick, né, que alguns de vocês acabam mudando de nick ou de foto, eu lembro de muita gente que postava aqui quando o canal tinha só 100 inscritos. É foda, cara. E hoje em dia, o nosso exército agora tá crescendo, tem bastante gente, só que eu lembro de praticamente todo mundo que postava bem no inicinho e vem postando sempre, tá sempre carimbando ali o teu nome na parada, deixando aquele like boladíssimo. Então galera, muito obrigado mesmo. Bom, esse vídeo daqui não é um vídeo de corrida de moto extremamente bolada, daquelas que eu fiz no andar número 50, eu fiz até em outros, 68, eu acho, 75, tem um monte de corrida frenética que a gente fez, mas no andar 50 e 100 eu coloquei aquelas corridas absurdas e acabei fazendo também como se fosse uma retrospectiva legal no final do vídeo. E não tinha como fazer uma corrida de moto agora, que a gente há 10 capítulos atrás, no andar 140, a gente fez uma corrida monstruosa de edifício e a gente até lançou um desafio pra vocês lá. Se você não viu, dá uma corre lá e dá uma olhada. Bom, mas vocês podem ficar tranquilos, galera, que chegando ao andar número 200, eu vou fazer mais um vídeo com aquela retrospectiva maneira que vocês curtem a Vera e espero conseguir achar uma corrida de moto daquela bolada do Japa Pro. E por falar em Japa Pro, oh yes, a gente vai fazer duas corridas hoje, duas corridas tranquilas, bem relax. E só que uma delas tem a presença ilustre do menino. É, vocês vão ver, vamos lá ver? Bora. Vambora. Esses buzinhos do caralho, hein? Pelo amor de Deus, Sônia. Nossa, meu Deus, que bom foi essa que é atrás. Nossa, se eu quisesse eu te girava de um jeito agora, Sônia. Sacanagem. Sacanagem desse, Rota. Nossa, cara. Nossa, mas que isso, XF? What the fuck? Desgarrou o carro, mano. Nossa, moleque horrível, cara. Já voltei com tudo, moleque. Sentiu saudades? Caralho, que moleque horrível, cara. O Fábio viu um primo dele aqui e beijou a pedra. Ô, Fábio! Caralho, cara. O Fábio é muito ruim, mano. Alguém deleta o Fábio da parada. Meu Deus, Rafael. Caralho. É muito automático ou não? Nem tanto. Nossa, olha a merda que eu fiz, brother. Meu XF tá tudo cagado também, viu? Todo mundo errou, cara. Caralho. Pô, tô aqui desesperado, né? Bora, Rafael. Tô no call, hein? Aff, mano. Não, aí não. Que saca o podre, cara. Calma, cara. Faz tempo que eu não jogo. Caralho, caralho. Ô, Pique. Ah, não, não. Eu caí no mato, cara. Nossa. Eu já passou. Eu tô na merda aqui. Eu tô na merda aqui. Meu Deus. Passei da maneira mais ridícula. Caralho, galera. Essa daqui eu acho que não vai dar pra gente passar, não, viu? Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fiquei agarrado ali. Davi e o Pique estão lá na frente já. Devem estar chegando na wall de novo. É praticamente impossível da gente chegar, galera. Talvez o Davi fique preso. Talvez, talvez. Si-fi. Ah, já estão lá, já. Corre, patriota. Não. Acho que o Davi errou. Nossa, eu não sei nem se eu consigo passar, cara. Ó, o Davi tá aqui na frente. Pelo menos o Davi dá pra gente tentar passar. Erra, Piggles. Ah, mano. Já foi. Meu Deus. Aí, ó. O patriota passou. E eu fiquei. Pô, ela é moleza, pô. Eu não consigo acertar a merda do container. Faz a primeira pessoa, cara. Se tu acertar o primeiro giro, depois ela vai sozinha. É. Coisa feita. Ela é automática depois. Cheguei! Vamos ver aqui o que esses moleques estão arrumando ali. Fica quieta. Sonny, tu não tá fazendo isso. Tá roubando? Mentira. Nessa wall não pode ser. Davi, cara. Que que é isso, mano? Troca pra primeira pessoa, cara. Primeira pessoa é molezinha de fazer. Se liga no Pup que rola em primeira pessoa. Caralho. Simplesmente não consigo fazer. Como assim? Nossa, Fábio. Como assim? Sai do isso. Sai do isso. Calma, moleque. Faz com calma. Bota na primeira pessoa e vai. Mantenha o caudo. Cara, só isso. A wall é molezinha. Cara, maluco. Deixa eu tirar o Davi aqui. Deixa eu ir pro Fábio aqui. Que que o Davi tá demais o negócio, velho. Aí, tu conseguiu, Fábio. Depois de 30, é mais tentativas. Mas foi. Mas foi. Vamos ver aqui. Se lude? Aí. Olha o Sony. É o Sony não, Rafael. Olha o Rafael conseguiu também. Vou ver o menino Davi. Quer ver? Oi? Agora eu passo, ó. É só porque eu queria esperar o Fábio e o Rafa passarem em uma. Caralho, Davi. Como é que pode, moleque? Tu tá girando ainda no banger. Então, me explica isso. Se mantém no meio da wall aí agora. No meio, nessa daí. Aí. Vamos no meio de novo. Jesus, fuck. Vamos fazer uma wallride que parece ser bem simplesinha. Mas a gente tem uma visita inusitada aqui com a gente, galera. Olha só. Eu vou apertar. Assim que der, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Essa visita aqui vocês não esperavam. Olha ali. Olha ali embaixo. Quem é que tá lá? O ABC, não sei o que. Sabe quem é esse cara, galera? Ninguém mais, ninguém menos que o Japa Pro. É o Japa Pro, o criador. Que é Japa mesmo. É lá do Japão, não sei o que. Ele não fala nem mal, nem mal fala inglês. Tá jogando com a gente. Vamos ver se ele é bom. Ele cria corrida pra caralho, mas será que ele faz as corridas? Caralho, Sony. Na hora que você não tem que acelera, tu acelera. Calma. Ajeita o carro. Tá bonito. Passei no meio. Picles, tô chegando. Ah, filho da puta. Nossa, eu puxei o freio de mão. Ah, beleza. Tudo que tá atrás? Sou. Vou desacelerar um pouco, senão vou bater em você. Vai. É suave demais ela. É muito suave. Mas porra... Presença... Uou, 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 uou. Ae, controlei, controlei. Boa. Deixei nem acelerei, ó. Deixei ele ir no fluido. Japa Pro com a gente, galera. Inacreditável a presença do Japa Pro. Ah, não. Cai no... Nossa, na frente o checkpoint. Ei, ABC. Tá perdendo. How are you doing? Vamos ver se ele responde a gente. A gente se fala por mensagem lá que ele faz umas corridas. Ele fez uma corrida que a gente fez numa live. Que não tem como ser feita. Aí eu perguntei pra ele. Hello, man. Long time no see. Ah, filho. Oh, mano. Concentrar porque o PIC está atrás, mano. Passei, velho. Boa. Eu tô curioso pra saber se o Japa Pro passou, cara. Não. Não. Passou. Filha da mãe faz as corridas de moto do demônio. Demoramos duas horas e quarenta minutos pra fazer a corrida do cara, eu acho, o Patox. Pede. Ah. O cara é um monstro das corridas. Se eu errar aqui, me passam, galera. Então... Mas a gente já fez tanto o Auroide assim, cara, que isso daqui é mamão com açúcar pra nós. Passamos. Ah, não. Foi voo de... Nossa. Ó, alguém tá atrás de mim. Se eu errar, se bater ali e virar, perdemos. Beleza. Tá grudado em mim, hein, picas. Patriota neles. Já papou na parada, galera. Inacreditável isso. Inacreditável. Vamos ver aqui o que é que a farofa tá arrumando. Que isso? Não era o Pica que estava atrás, não? Porra, alguém me deu uma porrada por trás que... Cadê? Nossa, eles ficaram presos lá. O Pedroso tá na frente. Caiu. Vamos pro Pedroso. Cadê o Pedroso? Vamos ver o Japa Pro. Por que eu tô neles, cara? Agora que eu fui me ligar. Calma aí, calma aí. Vamos ver o Japa Pro. Já pra Pro. Ele conseguiu passar uma vez. Esse Auroide é muito fácil, cara. Ele tem que passar. Bora, Japa Pro. Vamos, ABC. Vamos fazer isso. Como é que vocês chegam? O Pica, eles não tomei nesse não, ó. O Pica já tomou nesse não, mano. Boa, Pica. Boa. Sonny. Passou o Sonny também, cara. Passou do São Paulo do Patox. Tá onde, Patox? Ah, tô num loopzinho. Ih, não vai dar tempo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado doideira jogar junto com o Japa Pro, cara. Muito maneiro mesmo. Pena que ele não fala direito inglês, ele não deve ter entendido nada do que eu falei. Ele só mandou os dois óhinhos ali, assim, tipo, opa. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like coladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou da presença do Japa Pro aqui pra jogar com a gente. Se ele deve participar mais ou não. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, pra não perder o vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Falou. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.